Antes de tudo, parabéns a vocês, porque vocês são os que constroem o PT, fortalecem o nosso partido, garantem a luta na rua, nos parlamentos. Nesses 37 anos, talvez o PT nunca tenha vivido um momento tão crucial como esse. Nós sofremos um golpe e o golpe em marcha está desmontando conquistas e realizações desses 13 anos que nós mudamos a vida do Brasil. A tarefa do PT agora é enfrentar esse golpismo, enfrentar aqueles que querem reduzir a pó os direitos do povo brasileiro, para que a gente possa avançar. Quem mais está sentindo impacto com a presença do Michel Temer, quem mais está sentindo o golpe é a juventude, os professores, os alunos e a educação pública brasileira. Nós estamos vivendo um momento especial aqui no Brasil e o PT está como na história do seu nascimento, aonde os trabalhadores, os estudantes, os intelectuais, todo mundo tem que se ajuntar novamente para a gente continuar um projeto político. Eu acho que é só o Partido dos Trabalhadores que é o partido que está enraizado na população brasileira, que tem a juventude trabalhadora, que tem os estudantes ao lado deles, que vai conseguir construir essas respostas em novos programas e novos projetos para continuar construindo no Brasil, continuar transformando o nosso país. Por isso eu acho que a gente tem um grande desafio. Ele começa com o debate sobre a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e principalmente sobre a discussão do Fora Temer, que é fundamental para que a gente possa mostrar para as pessoas o que está acontecendo no Brasil. Com isso nós vamos acumular forças para conquistar eleições diretas o mais rápido possível e reeleger o presidente Lula. Nós temos que manter o Brasil que nós construímos e por isso é hora de luta. Nesses 37 anos nós temos que marcar as festas como um momento de luta e organização. Vamos para as ruas, fora Temer, viva o PT! Partido! Partido! É luta fora a cor! Partido!